Fala galera do canal Shape Inexplicável, Toguro na área, hoje é sexta-feira de madruga, sábado já na real, né? São 12h50 da manhã, saímos de casa, colamos aqui na Dux Club, na casa maturna aqui em Portugal Bin Laden ficou dormindo lá em casa, moscando, e nós tá com o homem aí, pai? Bin Laden ficou dormindo lá, pai? Dormindo, a gente vai curtir por ele hoje Aí ó, é o DJ dele aí, pai Bin Laden ficou dormindo, né? Morto Não atendi nada, o cara veio pra Portugal pra ficar dormindo, pai Hoje é o pico, tamo aqui na Dux, vamos ver qual é esse rolê de sexta-feira Esse cara falou que sexta-feira é meio devagar aqui em Portugal A gente faz o rolê, pai, tá com o Toguro, tá com nós, Toguro usando blusa dos caras aí Peguei pressado porque tá frio pra caralho, amanhã vou comprar uma blusa top, pai Então tamo junto, partiu, chegamos, o cara tem moral aqui, vamos lá, moral, moral Morão, morão O rolê, pai, tá devagar, hoje tá devagar Olha os caras, após o rolê tá com Chamou o MEC do ano Virou o ano, nunca mais MEC na minha vida Pode avançar, fique 20 euros e 30 Quanto zero? Quanto, moça? 20 euros e 30 É, tá bom, obrigado Demorou Obrigado 20 euros, o euro tá 5 pau, pai, dá 100 pau, 3 MEC Nossa, a gente reclama do frio de São Paulo, né, velho Calor, quer dizer, né Reclama do calor de São Paulo, mas aí, frio pra caralho é ruim, velho Mano, ontem deu 8 graus, velho E aí, o frio, mano, é uma parada que você dorme e não vê, tipo assim São 3 horas da tarde, eu fui dormir e nem vi a hora passando, mano, frio do caralho Só sei que eu fiz um arroz ontem, os caras comeram tudo Tá que fazer outro arroz daqui a pouco Vou treinar agora, vou treinar em jejum Vou aproveitar que eu tô no frio do caralho, você vai correndo No quartinho que tá bagunço, mas tá frio, velho Pensa num frio, galera, frio, mano Tamo como, galera? Fazendo o cardezinho de jejum da madruga Madruga não, já é 3 horas da tarde, né, pai? Olha o cara, tá como? Caralho, velho Mano, mas é foda, falei pra galera, o frio, mano, não dá pra acordar cedo aqui não, pai Dá pra acordar cedo daí? Ah, tá com os tomados já, isso aqui, mano, vai me apressar, né, pai? Pra tomar Quem não foi pro rolê ontem? Fala aí Ficou dormindo lá, e aí? Não, dormi não, fiquei estudando Estudando Mas lá, lá, no meio do jets, pá, pá Aí, ó, o audizão conversível aí, ó Só bora, vamos Só que não entra no bailão, pai Como é que é a frase do bagulho? Não entra no bailão A nave fica pra fora do rolê, né? Fica pra fora do rolê e o shapeão lá tá como? Entra pro camarote, o shape entra pro camarote, né? O shape entra até pra Europa, pai Mas tá como? É isso aí, rapaziada Vamos aí Meu lado, ele também tá em jejum Tamo fazendo cardiozinho em jejum Chegar na academia, fazer um treinão Caralho, esse cara curte áudio aqui, mano Outro áudio Mercedes, ó, a ruiva E é isso, galera Tamo indo treinar na academia em jejum Treinozão diferente Partiu, estimulação também diferente Estimulação é foda Estimulação é diferente Treino em jejum Aguinha Partiu E aí, português Pra que que é isso aqui, pai? Higiene? Ah, é Pulei, pai, é vim pindo, né? No Brasil você é chamado de... Como que é tchola aqui? É, aqui é paneleiro, mano Paneleiro? Paneleiro Mas é higiene, pai Um dia se eu montar uma academia Não, não vai ter isso aqui, não, né? Vai treinar de shorts, de cachorro Mas acho que ele já tem autorização, mano Ó, Bí E aí, Bilado Os caras querem te barrar aí, pai Tentar sem moral na gringa, hein? Tá suave Mano, foda Quanto que é o avulso aqui, pai? Se fosse pagar um dia Eu acho que é 10 euros a diária 10 euros? 50 real, pai O euro tá 5 conto com o turismo 50 real diária Mas e um mês aqui é quanto? Um mês... Aqui nesse clube deve estar uns 60 euros, mano Daí tem tudo Tem tudo, né? Sauna E quanto que é um personal trainer aqui? Cara, varia de tempo de 30 minutos a uma hora Quanto? De 30 minutos, 3 vezes na semana Varia em média de 360 euros 3 vezes na semana, 450 Não, mas a hora, a aula A hora, a aula De 30 minutos, eu acho que é 25 euros Uma hora é 40, eu acho E dá pra validar, então? Você é formado no Brasil, Educação Física Formado no Brasil E aí eu tirei a certificação aqui também Então oportunidade pra você Sempre, mano Quando eu tô fora do país Eu tento gravar Essas oportunidades pra vocês aí Que é formado em Educação Física Você que sonha Em ser um educador físico, né, mano? Tem oportunidade de dar na Europa, velho É aqui, mano Você não vê professor cheipado, né, pai? Você não vê professor cheipado, né? Não, não muito Não muito, né? Tô vendo? E fraco, mano Eles tão entrando na cultura agora Por isso que eu falo Oportunidade do Brasil aí Pra brasileiro Tá cheipado Tá bem na frente, não tá? Essa Aí você é professor aqui Faltou botar um shape Caralho, os caras zoando Nós tão no meio do caminho Caralho, mano Nós tão no meio do caminho É nada, tô zoeiro aí Mas é isso aí, rapazes Tamo treinando Academia liberada pra nós Aí mais uma vez É oportunidade pra você aí Que tá no shape Às vezes se você não vê Nenhuma oportunidade no Brasil A galera te Não dá valor pra você Vem pra Europa Oportunidade aí, ó Com o brusão Com o jejum, hein É sério Tá aí Vai 10, tô curando Bora, filho 10 não, pesou Pesou, pesou Bora, rapaz Sai do celular, viando Vamos lá Falando com os contatinhos da Europa, né Não, tô vendo aqui É, safado Só no Brasil Tá com É, Guarujá, né Nós tá na Europa Curtindo, treinando, pai Sem usar essa alavanca do corpo, pai Só o braço que sobe Aí o DJ nosso aí, ó Esse aí é o DJ Tom, pai Olha, mano, posso pegar esse peso aqui, velho? Como? Esse Tô usando E esse aqui? Também Porra, e esse aqui de trás? Também, pai Tô usando tudo Porra, tá usando tudo, velho? Tô usando tudo Porra, ganha do Brasil pra incomodar Ah, tô treinando, pai Porra, porra Tô treinando, pai Treina lá, pega o seu peso lá Porra, não tem mais nada, mano Porra, tá treinando, pai Se quiser revezar, reveza Fechou Morou? Fechou Ó, é, nós A brasileira tá aqui, mas tem barra, cara Tá aí Pega ali, pode pegar agora, pode Tô usando, cara Agora sim, meu camarada Finalizamos o treino Foi um treinozinho de jejum Treinozão de ombro É aqui que sai, eu tô perdido Treinozão de ombro, tá rolando Treino todo dia, o que não tá rolando É a dieta, né Eu aprendi uma gíria nova aí Com os portugueses E alemão, quem toma bomba aqui é o que? É jardo, mano Então nós 2019, nós fica jardo Nova gíria aí, jardo Jardo, mano, mostrou um cavalo de corrida aqui na Europa Ah, é jardo Então eu uso jardo, é isso? Não, mas não eu uso jardo Você é jardado Mas não é essa pronúncia, é como? É jarda, mano, fala jarda O cara que toma bomba no Brasil é o cara que toma jarda Ah, jardo Conhece essa? Jardo, pai? É isso Quem toma bomba é jardo, olha lá Não, mas não tomo em nada Ah, não tomo nada, o português aí Eu vou tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Menino tem futuro, menino é bom É jardo, jardo O que eu ia falar? Mas aqui em Portugal a galera não costuma falar muito disso, né? É meio oculto, né? Mano, é assim, ó É meio fechado pra alguns grupos É que nem no Brasil, mano Quem toma, segura, fala só com quem sabe e quem toma, tá ligado? É aquele negócio meio assim Mas aqui, antigamente, tu ia na farmácia É muito mais fácil comprar do que no Brasil, mano Agora, tem alguma coisa liberada aí pra galera? Claro, tem, mas porra nenhuma liberada Oxiandrolona? Nada, nem oxiandrolona, nada Que nem nós manipulamos no Brasil Aqui não existe isso, mano Não existe? Não existe mais Endócrino, passando as paradas? Olha lá, mano Não tem que nem no Brasil, assim, médico prescrevendo coisa aqui não, mano Que dá um BO grande Então é só no mercado underground mesmo Já arrumei onde vou ficar rico É Já arrumou onde vai ficar rico, pai? Já arrumamos, já vem com nós Os caras, velho Então é isso Finalizando o treino Encontramos aí um alemão Formado no Brasil Que tá tentando a vida aqui em Portugal, né, pai? Na área de educação física Então você que é formado em educação física Fica de zóia no mercado europeu Eu vejo uma puta oportunidade pra você Que é formado aí no Brasil E quer mudar de vida Eu acho que no Brasil tem uma concorrência muito grande, né? Na área de educação física Acho que é muito saturado, né? Não sei se tá no auge ainda Tem muito evoluir E eu quero fazer parte dessa evolução Ajudar a galera a chegar nesse topo Quero ser um empreendedor aí no Brasil Montar uma academia Mas eu vi o mercado também aqui na Europa Por isso que eu viajo Toda vez que eu viajo Eu abro minha mente Foda que é o frio, né, pai? Friozão Tá como? Pagou nada, pai Tá com nós, olha lá Pra quem é acostumado com o calor do Brasil É dezembro aqui o chicote estrala Nós tínhamos falando agora, mano E aí, pai? Você é português? Sou, sou Acompanha lá o canal? Sim, sempre Sempre lá em cima Sempre acompanhar Treino tranquilo Treino tranquilo Treino no ginásio que eu treino No aqua Aí veio a postagem aí E aí, vi logo Acompanha nós também, pai? Sim Aí em português também? Também Aí, é isso aí, rapaz Tamo junto Galera, eu te queria mandar um abraço Pra galera de Portugal Galera de Angola Que acompanha a nós Ontem a gente foi no rolê A galera de Angola Só nas músicas Afro Reg Lá, né? Claro É isso aí Só no eletro O eletro reg Sei lá o que é aquilo Mas bagulho da hora Bagulho da hora Então isso aí Cadê o Bilado? Foi passar batom? Cagar? Maquiagem Maquiagem, né, pai? Frio da porra aí, é nóis Pai, vamos falar pro Bilado Lavar a louça aí Vamos, fala, fala Fala aí, fala aí E Bilado? 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 A louça é sua hoje, pai Pode ir pá? Pode ir pá? Ele falou que pode ir pá, Tom Pode ir pá mesmo, será? É, sim Pode ir pá dele, tá lá Será que pode ir pá? Caralho, quando eu lavo a louça Nesse frio, né, Bilado? Não, mas aqui é suave Água quentinha, assim Será? Tá gelada Não, se liga, se liga Deixa aí que tu vai ver, assim Vou fazer um arrozão Os caras detonou O arrozão Tava bom Só tava apementado O problema é esse tiritiu Aqui, ó Piripi Piriri, velho Piriri é embaçado, velho Piriri é osso Suave? Mano Você ouviu ali? Mano E onde? O cara falou Eu vou aquecer aqui O único problema é que pode derrubar Explodir a casa Ah, não Fogo, Gabriel Ah, tô suave Olha o fogo Eu tô suave De saquinho É tudo assim, mano Pós-treino aí Arrozão Dejeitão aí Na produção Lavando a louça Mas aí, Gabriel Que estilo é esse aí, pai? Mostra pra nós aí Olha o estilo do humano Olha isso Calça tigresa Caralho, velho Céu, louco Os caras tá comendo Comeu e partiu o shopping Pra nãojetos lá Nãojetos aí, né Colombo A cebolinha de marco A cebola roxa Alhozinho Vezinho da agrofa Pós-treino Tá pena Chama Aí, parça Ó Arroz soltinho, né Oroco, ó Caralho Ano passado eu vim pra cá Pra Portugal Não sabia fazer um arroz Olha isso Ó o frangão Sabia não, tá Aprendi na raça Aprendi a fazer Aprendi a fazer quando era menor Sério mesmo? Ah, tinha que cuidar do meu irmão Minha sobrinha, tá ligado Aí, na época Comecei a morar sozinho Moro sozinho até hoje, né Mas hoje já tem uma pessoa Que trabalha pra mim Mas quando eu tinha, moleque Era só Tinha que fazer, né Ah, já manja fazer comida Hoje eu sou mais preguiçoso Aqui, né Mas eu desenrola Ó, tá pronto o arrozão O arrozinho alimentado tava da hora Tava da hora Esse tiripiri aqui, ó Piriri, ó Vamos pegar um prato, parça Fazer mais frango, mano Fazer frangão aqui, ó É, tem vários Mais frango É só aqui, ó Já tô com frango, mano Ô, deixa eu falar E quando já tem uma dúvida Tipo assim, bateu uma fome assim Da madruda, tá ligado Quando você tiver com fome, assim, mano O que você comeu, tá, pô Porque eu quero tomar um barulho Como que ouve a beia, frango Whey, pai Whey Wheyzinho Pode tomar um abacaxi também De leve Aham É isso, mano Tem arroz também, ó Bolinho de arroz, mano Ah, pode comer, pode comer Coisa boa, tá tomando whey agora Vê se é É, whey Wheyzinho É isso aí, ó Pega aí, visual Frangão, tá com Mano O ruim de cozinhar pra muita gente É isso Arroz Acabou, pai Enche a panela de arroz O bagulho já acabou, mano Daqui a pouco tem que fazer outro arroz Vamos dar um jets hoje Frio, mano Frio, velho Agora são Deixa eu ver que horas são Sete e meia Tá extremamente frio, parça Tomar um banho E tentar, né Só põe o pé Minha sola Minha palma da mão E o pé tá tudo queimado, velho Acho que são os Os membros mais Como podem ser vulneráveis, né Meu quartozinho Baguncinha É nóis Mano Tô fudido pra tomar banho Friozão Os caras tão rolando funkão Finalizando o vídeo Acompanha aí O vídeo por dia Tamo junto Tô editando agora Rapidão Acompanha nóis Partiu tomar um banho No gelo, mano Tamo junto É nóis Valeu, rapaziada